Oi amados, bom dia. Eu trouxe para vocês hoje esse tênis da Adidas. Vou estar tentando passar ele para vocês. Há algum tempo eu já tinha feito ele e tive muito pedido aí para estar gravando, então eu vou estar tentando gravar ele para vocês hoje, certo? Ele é bem facinho, vou estar gravando também na linha preta, mas vou estar explicando como eu faço ele passo a passo para vocês, certo? Ele tem uma frente aqui também preta, não dá para ver muito, mas eu vou estar explicando. Para mim estar confeccionando ele, vou estar precisando de ilhóis de alumínio número 54, um cardacinho bem fininho, aproximadamente 55 centímetros. Tanto esse ilhóis como uma palmilha, também tanto o ilhóis como o cardácio, quem envia para mim é o Emílio, eu deixo o telefone dele na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse de estar adquirindo. Vou estar utilizando uma palmilha, quem vende essa palmilha é a Karina, eu só cortei a curvinha nela, porque ela é uma palmilha mais firme, deixo também o telefone dela na descrição do vídeo. Vou estar precisando de um pedacinho de velcro, certo? Para a gente estar colocando aqui na fitinha, olha, ela tem uma fitinha, vou estar deixando, ele aqui, certo? Um pedacinho de velcro, aproximadamente um centímetro e meio. Vou estar trabalhando com a minha agulha R$ 1,75, vou precisar do meu alicate, alicate normal, certo? Tesoura, agulha para a gente estar costurando e uma solinha emborrachada. Número 16, quem vende é a Iris, também deixo o telefone dela na descrição do vídeo. Vou trabalhar com a linha Anne preta 89,90, certo? 89,90. Eu vou estar trabalhando e a base do meu sapatinho vou fazer com a linha Charme, a 8001 Charme. Pode ser trabalhada só na linha Anne. Fui ali brigar com o cachorro. E também vou estar precisando de cola do artesão, cola de silicone, certo? Para me iniciar o meu tênis, eu passei a minha primeira carreira de pontos baixíssimo sobre a minha solinha, tá vendo? Sobre a minha solinha, tem 70 pontos. Quem não tiver a solinha emborrachada, não tem problema. Vou deixar uma solinha no card aqui para vocês e na descrição do vídeo dessa solinha tem a receita. Caso alguém não consiga fazer, tem a receita na descrição do vídeo. É só clicar na solinha, clicar naquela setinha que tem a receita da solinha, certo? Eu vou introduzir a minha linha aqui e vou estar passando uma carreira de pontos baixos por toda a volta da minha solinha. Pontos baixos pegando aquela laçadinha, as duas laçadinhas do ponto baixíssimo, certo? Então, eu faço uma correntinha, no mesmo buraquinho eu faço um ponto baixo e vou passar uma carreira por toda a volta, tá vendo? Por toda a volta eu vou passar pontos baixos. Vou passar os meus e vocês passam de vocês. Oi, meninas, eu passei aqui a minha carreira de pontos baixos. Vou passar mais uma carreira, certo? No mesmo buraquinho eu vou estar fazendo o meu primeiro ponto baixo e vou passar mais uma carreira de pontos baixos. Olha, menina, passei mais uma carreira, vou estar passando mais uma. São três carreiras de pontos baixos. Vou terminar a minha aqui e volto com vocês. Olha, meninas, na minha quarta carreira eu vou estar passando 15 e meio pontos. 15 e meio pontos, vou passar eles. Olha, passei os meus 15 pontos, vou passar 40 e meio pontos e passar os 15 pontos do outro lado. São 40 pontos baixos e mais 15 e meio pontos, certo? Vou passar os meus 40 pontos baixos. Olha, passei meus 40 e meio pontos, vou repetir o que eu fiz do outro lado. 15 e meio pontos. Chegando no final, vou arrematar a minha linha. Olha, eu arrematei a minha linha. Eu vou introduzir a minha linha preta aqui agora, pegando só a laçadinha de dentro. Pegando só a laçadinha de dentro e vou passar uma carreira de pontos baixos por toda a volta. Pegando só a laçadinha de dentro, certo? Pegando só a laçadinha de dentro, certo? Vou passar a minha carreira e volto com vocês. Olha, amor, eu cheguei aqui no final, vou estar cortando a minha linha preta, certo? Vou cortar ela e ele fica dessa forma, tá vendo? Dessa forma. Eu vou achar o meio aqui do meu sapatinho, o meio bem certinho, certo? Que ele vai estar aqui. A gente vai fazer a frente do nosso tênis agora. O meio do meu sapatinho, ele é aqui. Aça de novo. Por certinho, não. É aqui o meio do meu sapatinho, certo? Eu vou trabalhar igual as frentes dos tênis que eu trabalho mesmo. Eu vou contar aqui uma, duas, três, quatro. Vou introduzir a minha linha. Vou introduzir a minha linha. No mesmo buraquinho, vou estar fazendo um ponto baixo. E vou passar mais sete. Olha, eu andei meus oito pontos baixos. Vou andar mais dois sobre a minha base. Vou virar o meu trabalho. Vou pular o primeiro pontinho. No segundo, eu vou fazer meu ponto baixo. Eu vou voltar com nove pontos. Olha, eu andei meus nove pontos. Vou andar dois sobre a minha base. Um, e dois. Pega nas duas laçadinhas, certo? Vou pular o primeiro, vou voltar com dez pontos. Eu voltei com os meus dez pontos. Vou andar dois sobre a minha base. Olha, um, e dois. Aqui eu viro o trabalho. Eu pulo um pontinho. No segundo, eu faço um ponto baixo. Vou voltar com onze. Olha, um. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha, o escapuleu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Eu ando dois sobre a minha base. Um, dois. Viro o trabalho. Pulo o primeiro pontinho. Faço o segundo pontinho. Vou voltar com doze pontos. Olha. Andei meus doze pontos. Vou andar dois na base. Um, e dois. Certo? Aqui eu vou pular os dois pontos que eu andei. Olha, um, dois. Lá no meu terceiro, eu vou fazer o meu ponto baixo. Vou voltar com doze. Voltei com os meus doze pontos. Vou andar dois sobre a minha base. Vendo? Vou virar o trabalho. Vou pular os dois pontinhos. Vou voltar com doze. Não tem aumento mais, certo? Sempre é doze pontos agora. Vou passar a minha terceira carreira de doze. Olha, eu voltei a minha terceira carreira de doze. Vou andar dois sobre a minha base. Doze, um, e dois. Eu coloquei a palmilha aqui pra quebrar o preto lá dentro. Vou pular os dois. Essa é a quarta carreira. Eu vou passar aqui, menina, mais quatro carreiras de doze. Certo? É só andar dois sobre a base, pula eles e volto. Então, vou passar mais quatro carreiras de doze aqui e volto. Minha amora, tô passando a minha oitava carreira de doze. Certo? São nove carreiras. Essa aqui é a oitava carreira. Eu vou até no final dela e volto com vocês. Aí, meninas, eu voltei. Eu até desmanchei. Então, eu passei sete carreiras de oito, de doze pontos. Na minha oitava carreira, eu vou pegar... Andar os meus dois pontos baixíssimo, pegando só a laçadinha de dentro. Viu? Peguei só a laçadinha de dentro. E vou virar o trabalho. E agora sim, vou pular os dois e vou voltar a minha oitava carreira. Vou até no final dela e volto. Olha, cheguei aqui no final. Eu vou andar dois pontos baixos também, pegando só a laçadinha de dentro. Certo? Porque eu preciso trabalhar uma laçadinha dessa aqui de fora. Vou virar o meu trabalho. Vou pular os meus dois pontinhos e vou voltar com doze. Essa é a nona carreira de doze pontos. Certo? Vou até no final dela e volto. Sim, meninas. Voltei com meus doze pontos na minha nona carreira, né? Aqui, eu vou estar prendendo com um ponto baixíssimo na mesma laçadinha onde eu fiz pra virar. Certo? E vou... E vou fazer agora, começar a fazer a linguinha. Certo? Eu vou fazer uma correntinha. No meu primeiro pontinho aqui, certo? Olha, no meu primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Dois pontos baixos, fazendo um aumento. Viu? Fiz dois pontos baixos no mesmo buraquinho. Vou andar os meus pontos baixos até eu chegar lá no último. Nós começamos a fazer a língua do nosso tênis. Certo? Olha, eu cheguei aqui no último, tá vendo? Vou fazer outro aumento. Então, agora, eu não tenho doze pontos. Eu tenho quatorze. Certo? Eu faço uma correntinha pra virar o trabalho. Olha, a gente começou a fazer a língua. No mesmo buraquinho, vou estar fazendo um meio ponto. Um meio ponto. Oi? Tem alguém me chamando. Ó, fazer um meio ponto. No segundo, vou fazer outro aumento. De meio pontos. E vou até no final, até no penúltimo, em meio pontos. Olha, cheguei no penúltimo. Vou estar fazendo aquele aumento de meio ponto. Certo? Ó, fiz o aumento. E vou fazer meu último pontinho. Fiz o meu último pontinho. Faço uma correntinha. Vou me achar e volto. Olha, eu virei o meu trabalho. No primeiro buraquinho, vou fazer um ponto baixo. No segundo, eu vou fazer um aumento. Nessa terceira carreira da língua, eu já vou ficar com dezoito. Por quê? Na primeira, quando a gente virou aqui na laçadinha, a gente já fez um aumento de um lado e do outro. Na segunda, a gente fez outro aumento de meio ponto. Nessa, que é a terceira carreira, a gente fez um aumento aqui de pontos baixos. Vou até no penúltimo e volto. Olha, cheguei no penúltimo. Vou fazer aquele aumento, certo? Então, a gente vai ficar com dezoito pontos na terceira carreira. Olha, vou fazer o meu último pontinho. Uma correntinha, virar o trabalho, certo? Vou fazer o meu primeiro meio ponto. No segundo, eu vou fazer um aumento. Eu vou ficar com vinte pontos na minha quarta carreira, certo? Olha, fiz um aumento. Vou dar continuidade até no penúltimo, certo? Chegando lá, eu volto. Olha, cheguei no penúltimo. Vou fazer aquele aumento. De meio pontos. Vou fazer o meu último pontinho. Isso é uma laçadinha. Uma correntinha. E vou voltar com vinte pontos baixos. Vou passar eles. Não tem aumento essa carreira. É vinte pontos baixos. A minha sexta carreira, eu vou voltar com vinte e meio pontos. Eu vou voltar vinte... Vou indo com vinte e meio pontos e vou voltar com vinte pontos baixos. Certo? Então, eu vou em meio pontos e vou voltar a minha sétima carreira em pontos baixos. Olha, eu voltei a minha sétima carreira em pontos baixos. A minha oitava carreira, eu vou em meio pontos. Certo? Eu vou na oitava carreira em meio pontos e vou voltar a nuna carreira em pontos baixos. Sendo vinte. Não tem mais aumento. Então, eu vou aqui de meio pontos na oitava e a nona, eu volto em pontos baixos. A minha décima carreira, eu vou fazer cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Vou fazer dez meio pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. E dez. E vou andar aqueles cinco pontos baixos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Uma correntinha pra virar e vou repetir. Cinco pontos baixos, dez meio pontos e cinco pontos baixos. Olha, eu voltei. Na minha décima segunda carreira, eu vou voltar ela em pontos baixos. Chegando lá no final, vou cortar a minha linha. São só doze carreiras a língua. Certo? Então, vou passar os meus pontos baixos aqui e volto com vocês. E olha, e a língua ficou dessa forma, tá vendo? Ela fica maior, olha lá como ela trisca lá no sapatinho. Eu vou dobrar ela aqui pra dentro, pra gente fazer a lateral agora. Pra mim fazer a lateral, menina, a gente sempre começa desse lado, né? Eu vou começar desse lado aqui, pro meu ponto, meio ponto, ficar certinho. Lembra que a gente deixou duas laçadinhas aqui? A gente deixou duas laçadinhas? Então, eu vou pegar, deixar uma, que é pra mim fazer o remate. Vou pegar a segunda e vou introduzir a minha linha. Vou introduzir a minha linha aqui. Vou fazer duas correntinhas, que equivale a um ponto baixo. E vou passar pontos baixos até eu chegar do outro lado. Certo? Certo? Aqui. Pontos baixos até eu chegar do outro lado. Chegando lá, eu volto. Olha, vim passando, cheguei aqui no final, vou pegar aquela laçadinha. Só uma laçadinha. Então, o que que acontece? Eu fiquei com 40 pontos aqui, certo? O mesmo total do outro, 40 pontos. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho, me achar e volto. Olha, me achei. Eu vou fazer aqui, no meu primeiro pontinho, eu vou fazer uma diminuição de meio pontos. Certo? De meio pontos. Vou passar meio pontos até faltar dois lá do outro lado. Chegando lá, eu volto. Olha, cheguei aqui do outro lado, faltando dois pontinhos. Vou fazer aquela diminuição. Lá naquelas duas correntinhas, ó. E vou fazer uma diminuição. Então, agora, eu tô com 38 pontos aqui atrás. Certo? E ele vai fechando, olha. Vou me achar. Ciminhas, me achei. Então, eu vou aqui no meu primeiro pontinho, puxar minha linha. No segundo, puxa minha linha, vou fazer uma diminuição de pontos baixos. E vou dar continuidade em pontos baixos até faltar dois. Chegando, faltando dois, eu volto com vocês. Olha, cheguei no final, faltando dois pontinhos, tá vendo? Vou fazer aquela diminuição de pontos baixos. Então, agora, eu tô com 36 pontos. A gente tinha 40, já fizemos quatro diminuições, né? Duas de cada lado. Vou me achar... Na minha quarta carreira, eu não vou fazer diminuição aqui, certo? Eu vou andar aqui 12 meio pontos. Vou andar eles. Olha, mas andei. Não 12, 16 meio pontos. Cheguei aqui no meio, eu vou fazer duas diminuições. Certo? Duas diminuições aqui atrás, olha. Uma. E vou fazer mais uma. Duas diminuições. Certo? E vou dar continuidade com os meus meio pontos. Até no final. A diminuição nessa quinta carreira é aqui no meio, certo? Então, vou até no final, em meio ponto. Então, meninas, cheguei aqui no final, fiz uma correntinha. Lembrando, eu falei que ainda mais é a quarta carreira, as duas diminuições é aqui atrás. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer uma diminuição de pontos baixos. Vendo? Fiz uma diminuição. E vou continuar em pontos baixos até faltar dois do outro lado. Então, meninas, cheguei aqui no final da minha quinta carreira. Vou estar fazendo uma diminuição. Uma diminuição. Vou fazer uma correntinha, me achar e volto. Certo? Então, a gente já fizemos aqui oito diminuições, né? Sendo três no lado, três no outro e duas no meio. Oito diminuições. Na minha sexta carreira... Eu vou fazer novamente... Mais uma diminuição. Pra mim ficar com 30 pontos. Certo? Eu vou fazer uma diminuição de meio pontos. Olha. E vou até no final de meio pontos. Até faltar dois. Chegando lá, eu volto. Na minha sétima carreira, menina, vou voltar com meus 30 pontos. 30 pontos baixos. Não tem mais diminuições. Certo? Vou voltar eles e volto com vocês. A minha oitava carreira, vou estar voltando 30 meio pontos. Sem diminuição, sem nada. Vou passar elas. A minha nona carreira, vou voltar em pontos baixos. Olha, menina. A minha décima carreira, eu vou em meio pontos. E a décima primeira, eu volto em pontos baixos. Então, vou passar aqui essa de meio pontos. E vou voltar a minha carreira décima primeira em pontos baixos. Vou passar essa e a outra e volto. Olha, voltando a minha carreira de pontos baixos. Tá vendo? É a décima primeira carreira. Chegando no finalzinho dela. Olha. Cheguei aqui no finalzinho dela. Vou fazer uma correntinha pra afirmar e vou cortar a minha linha. Certo? Eu vou vir aqui agora. Lá onde eu deixei aquela outra laçadinha. Eu fiz duas laçadinhas aqui. Eu vou pegar a minha próxima laçadinha. Vou introduzir a minha linha. Certo? Vou introduzir a minha linha. E vou subir aqui em pontos baixos. Fazendo um acabamento. Certo? Vou subir em pontos baixos. Aqui na lateral, ó. Fazendo um acabamento. Certo? Então, vou até lá em cima e volto. Olha, eu subi, tá vendo? Cheguei aqui em cima. Vou fazer uma correntinha. No mesmo buraquinha onde eu fiz a minha ponto baixa, eu vou fazer outro. E vou dar continuidade em pontos baixos até chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto com vocês. Olha. Vocês percebem que ele desce aqui retinho, chega aqui, ele faz uma curvinha? Ó. Cheguei aqui no final. Certo? Vou fazer uma correntinha. Nesse mesmo buraquinho, vou fazer um ponto baixo. Que eu preciso que isso aqui fique bem retinho. E vou descer os meus pontos baixos aqui. Certo? Até chegar lá embaixo. Olha, cheguei aqui no final. Lá naquela última laçadinha. Vou prender com um ponto baixíssimo. E vou arrematar a minha linha, cortar ela. Ó. Vou arrematar a minha linha. Certo? E olha aqui desse lado também, ó. Ele faz a curvinha, tá vendo? Daqui pra cima fica retinho. E pra cá fica encurvadinho. Aonde é retinho, a gente vai passar a fitinha. Certo? Vou cortar a minha linha. Me achar e volto. Olha, menina. Esse tênis, ele tem um detalhe aqui na frente. Só que como aqui no preto não dá pra tá vendo. Eu vou fazer ele no branco pra vocês. Depois eu vou estar desmanchando. E fazendo no preto. Certo? Aqui bem rente aquela laçadinha. Onde a gente deixou. Tá vendo? Eu vou pegar aqui o pontinho. Em relevo. Lá no pontinho branco. Olha. Lá no pontinho branco. Tá vendo? Que eu vou pegar bem rente aonde eu comecei a fazer o acabamento. Eu vou tá prendendo aqui. Vou passar no branco. Depois eu vou desmanchar. E vou fazer no preto. Certo? Vou fazer duas correntinhas. E vou passar em relevo uma carreira de pontos baixos. Aqui. Até lá do outro lado. Quando eu chegar lá do outro lado, eu volto. Olha. Então. Eu passei a minha carreira de pontos baixos em relevo. Tá vendo? Aí eu cheguei aqui rente aonde eu fiz o meu acabamento. Olha. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. No meu primeiro pontinho. Por isso que se passa de preto. Vou andar um ponto baixíssimo. Vou andar mais um ponto baixíssimo. Vendo? Vou virar o meu trabalho. E vou voltar. Vou fazer aqui, olha. Uma. Dois. Três pontos baixos. Certo? Vou fazer três pontos baixos. No próximo eu vou fazer uma diminuição. Uma diminuição. Viram? Vou fazer um ponto baixo. Uma diminuição. Uma diminuição. Um ponto baixo. Uma diminuição. Isso aqui é uma frente. Eu fiz o preto porque no original é preto. Vou fazer um ponto baixo. E uma diminuição. Vou fazer dessa forma até faltar três lá do outro lado. Quando tiver faltando três, eu volto. Certo? Então, é um ponto baixo. Uma diminuição. Olha. Então, cheguei aqui do outro lado. Faltando três pontos baixos. Tá vendo? Um. Dois. Aqui foi o meu primeiro pontinho. Devia ter puxado a linha lá pra dentro, né? E três. Tá vendo? Vou vir aqui, ó. Vou pular um pontinho no meu segundo pontinho. Aqui da minha base, aonde eu fiz o acabamento. E vou fazer um ponto baixíssimo. E mais um ponto baixíssimo. Vou virar o meu trabalho. E vou voltar a carreira em pontos baixos. Todos em pontos baixos. Vou passar ela e volto. E olha, amores. Voltei em pontos baixos. Aí, cheguei aqui no final. Tá vendo? Aqui no final. Aonde eu fiz lá aquele ponto baixíssimo. Eu faria um ponto baixíssimo. E arremato a minha linha e corto ela. E ele fica dessa forma. Certo? Esse detalhe aqui na frente, olha. Tá vendo? Tampando um pouco a frente do tênis. Só que, como é preto, eu fiz aqui no branco pra vocês verem. Agora, eu vou tá aí desmanchando e fazendo no preto. Que é igual a esse que eu fiz. Não sei se dá pra vocês verem. Acho que não dá pra ver. Então, eu vou desmanchar e vou fazer no preto. Mas, é dessa forma. Certo? Olha, mas aí eu desmanchei. Tá vendo? A branquinha. Já passei a preta. Já coloquei os meus ilhóis aqui de um lado. Certo? De um lado eu já coloquei. Do outro lado, meninas. Aqui, dessa forma. Pula aquela primeira carreira de pontos. De meio ponto. Coloco na segunda. Pula a de ponto baixo. Coloca na terceira de meio ponto. Pula a de ponto baixo. E coloca na quarta de meio ponto. Tá vendo? São três ilhóis. Aí, eu coloquei eles aqui. Vem simplesmente com o meu alicate. Masso eles. Bras! Olha, cachorrinho latindo aqui. Aí, simplesmente, eu coloco o alicate e dou uma apertadinha neles. Diz que eles é bem molinho pra apertar, certo? Depois eu vou ali e ainda bato o martelo neles pra eles não ficarem arranhando. E olha. E coloquei os meus ilhóis. Pega um cachorro de taca aqui. Olha, meninas. Aqui eu maço o meu sapatinho e passo cola aqui agora pra tá colando essa parte aqui, certo? Olha, eu venho aqui e passo um fiozinho de cola só pra tá firmando essa frentezinha aqui, ó. Certo? Passa a cola lá, ó. Enfio o meu dedo aqui por dentro e colo ele bem certinho aqui, ó. Certo? Ele vai colar aqui. Olha, eu já, por feito que tô com cola, e já vou colar esse velcro aqui, tá vendo? Do lado pra onde eu vou botar, eu colo aquela parte mais áspera aqui, ó. Tá vendo aonde eu colei ele? Aqui, ó. Por cima do ilhóis. Tá certinho? Aí, vou me achar aqui e volto. Olha, essa parte aqui, dessa fitinha aqui, eu não vou tá fazendo ela com vocês, menina, porque eu já fiz o meu, certo? Olha aqui, ó. Já fiz o meu e já também já colei aqui o meu velcro, tá vendo? Mas, eu vou tá explicando. São 22 correntinhas e fui passando por quatro voltas. Desse lado aqui, eu deixei redondinho e de um lado bem quadradinho, tá vendo? São 22 correntinhas por quatro voltas. Eu vou vim aqui, ó, por cima do meu ilhóis, tá vendo? Um tamanho mais ou menos assim, desse tamanho. E vou estar costurando essa parte aqui. Eu vou tá costurando, certo? Então, eu vou tá costurando o meu aqui. Olha o tanto que eu ultrapassei, olha. Percebe? Eu ultrapassei aqui mais de centímetro. E vou tá costurando ela aqui e volto com vocês. Olha, eu costurei, tá vendo? A minha fitinha aqui já. Esse sapatinho aqui, meninas, esse tênis, eu tinha feito ele um dia pra gravar. Eu fiquei com preguiça porque ele era no preto. Aí, eu tive uma encomenda. Esse sapatinho aqui vai pra Piauí. Tem que colocar segunda-feira no correio. Então, a gente tá quase finalizando ele. Vou estabotuando ele aqui pra vocês verem. Olha, vou deixar ele aqui secando um pouquinho. E olha, eles vão ficando igualzinho. Igualzinho. Pra mim, estar fazendo esse símbolo do Adidas, eu vou pegar aqui a minha linha Anne, certo? Vou passar aqui, olha. Uma, duas, três correntinhas. Mais uma pra virar. Vou fazer ela junto com vocês, porque eu não tenho ela feita. E vou voltar os meus três pontos baixos. Prendei aqui essa linha. Os meus três pontos baixos. Certo? Olha. Então, fiz três pontos baixos. Virar o meu trabalho. Vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular o primeiro. No segundo, vou fazer um ponto baixo. No terceiro, vou estar fazendo um meio ponto. Nesse último, vou fazer um ponto alto. Certo? Vou vir aqui, pular ele. No meio, vou estar fazendo um ponto baixíssimo. Vendo? Já fiz uma folhinha. Vou levantar uma, duas, três, quatro, cinco pontos correntinhas. No primeiro aqui, pulando, né? Eu vou fazer um ponto baixo. No segundo, vou fazer um meio ponto. E vou fazer dois pontos altos. Um. E dois. Lá no mesmo buraquinho, eu vou estar prendendo com um ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo. Certo? Um ponto baixíssimo. Vou levantar uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou pular o primeiro. Vou fazer um ponto baixo. Um meio ponto. Um ponto alto. Vou vir aqui no meu último pontinho. E vou estar prendendo com um ponto baixíssimo. Certo? Um ponto baixíssimo. Na linha Anne, que eu fiz. E fiz o embreninha. Tá vendo? Fiz um embreninha. Vou arrematar minhas linhas e volto. Olha, arrematei as minhas linhas. Eu vou estar passando cola. É colado. Eu não costurei. Uma cola suficiente pra tá colando. Certo? Vou vir aqui no meio. Bem em cima da língua dele. E vou estar colando aqui o meu símbolo da Adidas. Tá vendo? Arrumo ele pra ficar bem arrumadinho. Ele vai ficar por cima. Tá vendo? Porque essa língua, ela fica maior. Ó. Ela fica maior. Vendo? E fica dessa forma. Aqui atrás, tem um detalhe de uma fitinha. Tá vendo? Como eu fiz essa fitinha? Eu já tô com a minha pronta. Que eu já fiz ela bem quadradinha. Eu fiz 16 correntinhas. E voltei em ponto baixo com a linha preta. Certo? E cortei a linha. Vim de um lado, passei a carreira de pontos baixos na linha branca. Vim do outro lado e passei também outra carreira de pontos baixos branca. Tá vendo? São 16 correntinhas. Eu vou vir aqui dobrar o meu sapatinho. Certinho. Aqui no meio. Olha. Bem no meio certinho. Eu passo cola aqui na minha fitinha. Passo cola aqui na minha fitinha. Olha. Com o auxílio do meu dedo, eu venho aqui bem rente. Aqui, ó. Nessa parte branca. E colo a minha fitinha. Tá vendo? E colo ela, olha. Ela sobra um pedacinho pra cima. Lá no original é dessa forma. Eu vou ver se eu acho o original ali pra mostrar pra vocês. Ficou torto. Vou esperar colar um pouquinho. Olha. Aqui tá o original. Tá vendo? Ele tem o velcro. Aqui nessa pontinha aqui, ó. Nessa pontinha dessa fitinha. Ela tem outras. O símbolo. O símbolozinho. Mas é tão pequenininho, eu não consegui fazer. Então, eu deixei. Tá vendo? Ela tem um risquinho preto lá atrás. Não dá pra ver. Mas ela tem ali na língua. Olha. Lá o símbolo. Tá vendo? O cardácio é preto. Mas eu coloquei branco. Foi opção da mãe. Então, é esse tênis aqui. Certo? Eu vou colocar o cardacinho e volto. Olha, amor. Se coloquei o cardacinho. Tá vendo? Esse cardacinho, ele tem as pontinhas muito grandes. Eu corto a metade. Tá vendo? Pra ficar mais delicado. Eu corto a metade. Vou cortar desse também. Ó. Corto a metade. Pego uma tesoura e corto a metade. E aí, tá aí, menina. Olha. Esse aqui foi o que a gente fizemos. Certo? Olha. Fica perfeito. E tá aqui o tênis Adidas Davi. Certo? Ele é bem flexível. Tá vendo? Cabe bem a perninha do bebê. Então, meninas. Foi o que eu tive pra hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que consigam fazer. É um tênis realmente muito lindo. Certo? E que vocês façam. Obrigada por vocês fazerem parte da minha vida. Obrigada por estar comigo todos os dias. Vou estar fazendo um outro parecidíssimo com esse pra vocês. Mais lindo do que esse. Entende? Então, beijo, beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.